Meu nome é Daniela Fagundes, eu sou professora aqui do curso de enfermagem da Atualiza e hoje nós tivemos a oficina de primeiros socorros para os estudantes do quinto e do sétimo semestre e esse é um movimento extremamente importante porque essa oficina de primeiros socorros instrumentaliza os alunos para que eles possam prestar os primeiros cuidados aos pacientes diante de intercorrências e isso pode ser um fator determinante para direcionar um prognóstico muito melhor para essas vítimas. Então, isso é muito importante porque eu acho que todo profissional da área de saúde ele tem que saber como é que funciona e quais são os procedimentos para uma PCR, então a gente tem que saber identificar, não é só fazer um curso e não botar em prática, eles colocam a gente na prática para poder ver o momento certo de fazer as compressões, o momento certo de ventilar, além do posicionamento do hambúrguer, então é muito importante para os alunos. A participação da turma foi maravilhosa, eles foram extremamente participativos e fizeram todas as partes práticas do processo do BLS e dos primeiros socorros e eu acho que isso vai ser um diferenciamento. essencial na formação deles para que tanto na vivência hospitalar quanto na pré-hospitalar eles tenham uma condição de direcionar uma assistência muito mais qualificada para as vítimas em situações de urgência e de emergência.